Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car Meus queridos, hoje eu vou mostrar toda a minha coleção aqui que vocês já conhecem Vou estar mostrando ela em detalhes para vocês Desde a última vez que eu filmei ela toda, até falei no vídeo anterior A gente aumentou a coleção e faltava uma miniatura para fechar aqui Apesar que eu estou com outras ideias, nós já vamos conversar sobre isso Mas vou mostrar aqui para vocês Tem bastante gente nova no canal que nem conhece Então bora lá ver detalhes E não esqueçam desde já de dar aquele like E aquele comentário especial que só vocês sabem aí Para estar ajudando a divulgar o canal meus queridos E vamos aí rumo a 10 mil inscritos naquela missão E transformar esse canal galera Transformar para melhor, trazer mais vídeos para vocês Bora lá curtir essas belas miniaturas Aí galera Essa minha coleção aqui Teoricamente Ela seria só 1x32 Por que eu falo teoricamente? Porque nem todas essas miniaturas aqui São 1x32 Tem umas que é 1x30 Outras 1x40 São maiores aí Algumas vocês já viram aí no canal E nós vamos mostrando aqui Olha que legal As miniaturas que entraram Que quando eu mostrei não tinha A Scania Que já tem vídeo dela aí Esse Volvo também Muito Bacana Acho que o Passat não tinha na época Que eu fiz o vídeo mostrando toda a minha coleção Olha aí Que bacana Essas aqui São as minhas 1x32 Essa ala aqui Já é 1x43 Galera Mostrar aqui Olha como elas vêm Todas em caixinha acoplada Isso aqui ajuda muito Galera Por causa do pó Porque meu Para limpar Essa coleção aqui Dá trabalho Dá muito trabalho Somente quando você pega 1x1 Para dar uma geral E aí Eu só limpo a caixinha Fica mais fácil Olha Esse aqui é novo Na coleção Que eu não mostrei ainda Mas ele vai para o canal Eu troquei por outras miniaturas Eu vou falando Algumas que são novas aí Que alterou Da época Que eu mostrei Toda a minha coleção Tá galera Olha Que barato Aqui são só os forte Ó Tem muita coisa ainda Legal para ir para o canal Esses dois aqui Essas duas miniaturas Já foi Aqui são as Fórmula 1s Ó Essa aqui Não tinha Na época que eu mostrei Toda a minha coleção Não sei se essa tinha já Eu já não me lembro Tenho certeza que essa aqui Do Flip Massa Também não tinha A do Hamilton Pequenininha E eu queria colocar aqui Galera A 1x18 né Essa aqui Deixa eu abrir a imagem Talvez essa aqui Iria aqui em cima Por isso tem espaço vazio Eu não completei Ela iria aqui em cima A outra aqui em cima E a 1x18 do Hamilton Iria bem aqui no meio Que é grandona né Ficaria legal pra caramba Essas aqui são 1x24 Só que infelizmente Tá muito caro É muito caro E eu não tenho condições Agora de comprar elas Ó as do Ayrton Senna Que bacana Ó Ainda vai pro canal Essas lotos Individualmente Essas daqui também Vai ter muita coisa legal aí galera Esses quadros aqui Ó que legal Vocês já viram aí de fundo né Acrescentou aqui na coleção Que barato Top né galera Olha Vamos ver esse outro aqui Mais de perto Olha que bacana Muito bonito né Essas aqui são 1x24 Essa aqui acho que ainda não foi pro canal Essa já foi Essa já foi Essa já foi Essa aqui talvez eu faça um vídeo Né Atualizado dela Acho que vocês vão gostar Essa também já tem Essa Essa não foi pro canal ainda Essa já foi Aqui ó 1x24 Essa já foi pro canal Que vocês gostaram pra caramba Essa também já foi pro canal Ó O Dojão ainda não foi O Dojão ainda não foi Nem o Camaro Amaralo A Mercedona também ainda não foi O Subaru já tá no canal O Fox também já tá no canal O i30 já tá no canal O Gol ainda não Aqui seriam as motos 1x18 galera Algumas já foram pro canal Mas tem ainda bastante moto pra ir pro canal Olha que barato Vou passar até devagarzinho aqui ó Pra vocês estarem vendo detalhadamente Essa aqui é antiga pra caramba Já tem mais de 20 anos que tá comigo Mais de 20? Não Deve ter uns 20 anos mais ou menos que tá comigo Por aí É acho que mais de 20 mesmo Essa aqui Esse caminhão já foi pro canal Esse aqui eu vou fazer um vídeo Eu fiz uma modificação nele Mas não vou comentar aqui Vai ser segredo Vocês vão ver quando for o vídeo Dessa Scania aqui pro canal O Worms também já foi Essas miniaturas também já foram Que na verdade aqui eu tenho que comprar Umas Hot Wheels pra pôr tá galera Elas tão aqui Mas elas não são compatíveis Dá pra ver de longe né Um por 43 Tá muito grande Né Essas aqui aliás São duas a mais que eu tenho Eu ia até dar pro meu pai Que ele sempre teve esse corte né Mas sei lá Não sei porque que eu não dei ainda Essa miniatura é pra ele Talvez possa até sortear elas no canal Elas não tão 100% perfeitas tá galera Mas qualquer coisa a gente depois dá de presente também No canal mais pra frente Quem sabe Uma opção aí Eu mais sorteio pra vocês Essa aqui eu troquei Porque eu tenho uma branca dessa E o vinílico Não sei se é vinílico que chama isso aqui Não lembro agora Mas espécie de uma capota Era cinza né Aí eu fiz essa troca Não sei se ficou legal Uns acham legal Outros acham que Ficou estranho né Sei lá Aí ó Fiz essa troca aí Essas aqui Essas aqui eu acho que se eu não me engano É um por 32 Essas aqui é um por 24 Esse aqui na época que eu mostrei Não tinha Quando eu mostrei toda a minha coleção Adquiri depois Não tinha Isso aqui eu ganhei Quando eu Eu vou falar Eletropaulo Mas é um outro nome né Aí você aperta aqui ó Acende Tipo uma lâmpada né Que bacana Você coloca aqui E fica acesa ó Legal né pessoal Olha o lego O lego eu colei aqui Nesse diorama Bem bacana Olha esse cortão Aí você precisa dar uma limpada Nem dê uma limpada nele Passar um paninho aí Esqueci Estou mó correria aqui Gravando vídeo pra vocês Acabei esquecendo Esse aqui é tudo Um por 43 Também em sala Esse não tinha no canal Também é nova Quer dizer Não tinha Quando eu mostrei Toda a minha coleção Tem algumas miniaturas Novas aí Olha as outras duas Que eu tenho aqui Aquelas outras lá Que eu mostrei pra vocês Do Scott e do Google Não estão 100% Então às vezes Mesmo que seja de graça Eu gosto da coisa perfeita Por isso que elas estão ali Eu acho que Não sei se Seria legal Sortear elas não Olha que legal As picape aqui Só dá picape né Fora uma da Ford Que tá do outro lado lá Que eu mostrei pra vocês Olha que legal Aqui ó Os Opalas Aqui temos algumas viaturas Da polícia A ambulância Esses daqui Todos já foram pro canal Essa aqui é a Cindy E aí Cindy Dá oi pra galera Parece uma maloqueira Gente Olha Serpenteia Põe lá assim Põe os negócios Com o tempo vai saindo tudo Dá um trato nela Né neném Esse sábado tomar um banho Fica bonitona Uma cachorrinha Que cachorrinha que vai querer Uma maloqueira dessa Olha aí Parece uma maloqueira Não é cachorro Não é cachorrinha Cara Ela Todos os vídeos que eu faço Ela tá Impressionante Essa maloqueira Aqui Hoje ela tá bem maloqueira Mas amanhã Sabadão Amanhã a gente toma banho Né maloqueira De ficar bonitona Põe uma foto aí Depois pra vocês verem Ela bonitona Se não Você só vem Ela maloqueira Né Tá maloqueira Essa cachorra Tá maloqueira Mas vamos Vamos pro vídeo Essas daqui Eu até fiz um sorteio De uma miniatura Uma miniatura Parecida Com essa aqui O por 32 do canal A qual eu coloquei O nome do canal Nela Esse é um por 32 Ó Fosgueta E essas daqui São um por 18 Galera Ó Já tem tudo Aí no canal Teve até um inscrito Que perguntou Sobre miniaturas Um por 18 Todas essas aqui Ó Já tão no canal Ó Você vai até comprar Por menos Mais umas duas Diferente Mas Galera Como o dólar Aumentou Tá muito caro Essas miniaturas Muito caras Mesmo Então tá difícil Aí de Adquirir outras Né A gente tem que esperar Um pouco Aí Mas aí Ó São essas daí E aí Eu vou mostrar pra vocês Ali Mas tem o Fusquinha Também Tá lá na sala Que eu inverti Né Antes essa daqui Ficava na sala Agora o Fusca Que foi pra sala E essa aqui Veio pra cá Junto com Os mais antigos Fiz uma Fiz uma Fiz uma Fiz uma Mais antigão A outra Pecapona Que tá Sozinha Aqui ó Da Ford Essa ainda Não foi pro canal Tem umas Kombi legal Pra caramba Foi pro canal Fusquinha conversível Tem bastante Coisa legal Ainda Pra ir pro canal Bastante coisa Legal mesmo Agora Deixa eu mostrar O Fusquinha Pra vocês Ó Eu vim pra cá Ela veio atrás Aonde eu vou Essa cidadã Vem atrás Eu vou falar Viu Deixa eu colocar Um LED aqui Aí galera Que bonitinho Né Esse é um por 24 Teve um Fusca Vermelho Por 18 Que eu dei pro David Presente Olha que legal Ela só Não abre as portas Né Tem até vídeo Desse Fusca Aí no canal Só não abre o capô Esse é um por 24 Se eu abrisse o capô Ia ser perfeito E essa outra Que tá na sala A branca Que eu troquei Que eu falei pra vocês Opa Bati na câmera Aqui Olha que legal Que ela ficou Tem vídeo dela Aí no canal A maloqueira Gente Que cachorra A maloqueira Para com isso Vai destruir a casinha Aí Para que fazer isso Não O Zóio de Lula Vou falar Viu É isso aí Meus queridos Vamos voltar pra lá Encerrar esse vídeo Olha lá Olha lá a maloqueira Já vai vir Vai vir atrás De nós Aqui Olha os passinhos Olha quem chegou A roda de robô Ela vai Impressionante Companheira Essa cachorra Ai ai Mas É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mostrando a conexão Meia por cima Pra pro vídeo Não ficar tão longo Ah Deixa eu falar uma coisa Antes de encerrar Aqui ó Mais pra frente Eu tô pensando Armar mais uma prateleira Branca Comprar mais umas De 1x43 Umas novas Aí dos modelos Da Volkswagen E colocar aqui Pra gente depois Tá trazendo pro canal Vai ficar legal Né galera O que vocês acham Comenta aí Aqui eu tirei o vidro Só pra ficar melhor Pra não ficar refletindo Vidro não É um acrílico Que tem aqui Mas aí eu já Vou colocar E aí colocar aqui Aí comprar Umas diferenciadas Essas aqui Da nova coleção Da Volkswagen E coloca aqui Pra mais umas Comprar umas 4 5 Sei lá Vai ficar bem legal Vai dar mais uma Aumentada aí E o sonho De consumo Que é colocar Do Louis Hamilton Aqui Mas Vamos ver Mais pra frente Quem sabe Vamos aguardar E devagar Aos poucos A gente vai fazendo As coisas Galera Brigadão Ficou com Deus Espero do fundo do coração Que vocês tenham curtido Aqui a minha coleção Não se esqueça Se você não é inscrito Se inscrever no canal Dá aquele like Galera Fica com Deus Abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui E até o próximo vídeo 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 Obrigado.